No duelo do líder Novo Horizontino contra o vice Santos, as equipes mediram forças na Vila Belmido e ficaram no 1x1. Com o empate, o tigre de Novo Horizonte se tornou a equipe com mais possibilidades de acesso. Antes, o líder da Série B tinha 91,06% possibilidades de estar na Elite em 2025, mas, com o resultado, passou a ter 91,12%, com um leve aumento de 0,06 pontos percentuais. Já o Santos teve uma redução nas projeções de acesso, mas conseguiu se manter com uma alta possibilidade de subir. Antes da partida, o Peixe tinha 93,9% e caiu para 90,68%, apresentando uma queda de 3,22 pontos percentuais. Vasco X Palmeiras melhores momentos vitorioso na rodada, o Sport está se firmando de vez no seleto grupo dos times que podem subir. O Leão da Ilha visitou o Pais Andu e venceu por 1x0 no Curuzu. Time Pernão do Cano tinha 54,65% antes do início da rodada e pulou para 61,51%, alavancando as suas projeções em 6,86 pontos percentuais. O jogo que abriu a rodada, o Mirassol duelou contra o Goiás e venceu por 1x0 no Ailé Pinheiro Serrinha. Com o triunfo, o Leão retornou ao G4, passando o Vila Nola, que foi goleado pelo Ceará por 4x0. O time paulista tem 49,26% de possibilidades de acesso. Anteriormente, tinha 35,64%, melhorando muito a sua situação em 13,62 pontos percentuais. Em parceria com o economista Bruno e Maisomi, calculamos as chances de cada equipe vencer os jogos restantes, realizando 10 mil simulações para cada partida ser disputada, o que resulta nos percentuais do quadro abaixo. A metodologia empregada está explicada no final do texto. Outros times com chances de acesso após a 28ª rodada risco de rebaixamento na parte de baixo da tabela, o Guarani, que havia vencido o Mirassol na rodada anterior, perdeu para o operário PR 1x0 no Germano Krieger e continuou na lanterna da Série B. O Bugri, que tinha 72,76% de possibilidade de ficar na Série B, aumentou seu risco de queda para 78,6%, com uma variação de mais 5,84 pontos percentuais. O operário PR 1x0 Guarani Melhores Momentos 28ª rodada Série B 2024, o Brusque fechou a rodada anterior como o time que mais tinha chances de cair para a Série C 2025. Porém, o quadricolor venceu o Amazonas por 1x0 no gigantão das avenidas e mostrou que tem força para lutar contra a degola. Antes, o clube catarinense tinha 87,4% de possibilidades de cair, mas, com o triunfo, passou a ter 62,75%, com uma queda de 27,35 pontos percentuais. Outros times com risco de rebajamento após a 28ª rodada metodologia em parceria com o economista Bruno Imazumi, calculamos as chances de cada equipe vencer os jogos restantes, realizando 10 mil simulações para cada partida ser disputada, o que resulta nos percentuais dos quadros acima. Apresentamos as probabilidades estatísticas baseadas em parâmetros de ataque e defesa das equipes quando jogam em casa ou fora. O modelo empregado nas análises segue uma distribuição estatística chamada posição bivariada, que calcula as probabilidades de eventos no caso, os gols de cada equipe acontecerem dentro de um certo intervalo de tempo o jogo. Para chegar às previsões sobre as chances de cada time terminar o campeonato em cada posição, foi empregado o método de Monte Carlo, que basicamente se baseia em simulações para gerar resultados. Para cada jogo ainda não disputado, realizamos 10 mil simulações. Parceria com a equipe do Espião Estatístico é formada por Davi Barros, Guilherme Manialdete, Guilherme Marçal, Igor Matos, João Guerra, Leandro Silva, Colberto Maleson, Colberto Teixeira e Valmir Storti. Veja também.